E aí filharadas, sejam bem-vindos ao canal By The Man Joga, Joga no Joga É isso galera, hoje eu tô trazendo um novo item Que acabou de sair no Fortnite pra vocês Muito top, e cara Vamos usar todos os itens aí, cara, explosivos Muito louco, vamos botar fogo e tudo Vamos quebrar tudo, vamos Vamos, vamos, vamos quebrar tudo Vamos, 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 bora Então deixa o like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho de notificações E não esqueça de apoiar a BD By The Man Joga na Loja, que tá rolando Sorteio de Playstation, Xbox Ou dois mil reais, exclusiva por quem apoia Link na descrição, mas antes Veja esse filhão que ganhou também a skin Que eu vou premiar agora, lá vai o Presentão pro filhão que tá apoiando, BD By também joga na loja do Fortnite, Felipe Medeiros Essa skin vai pra você, obrigado por apoiar E se você quer ganhar também galera, basta Apoiar, BD By também joga todos os dias Estou premiando, além disso também tá rolando sorteio De PS4, Xbox Ou dois mil reais, link na descrição Então é isso, bora pra partida Vou cair direto lá, ver se a gente acha Coisa da Tina pra explodir, bora, bora Bora pegar o loot maravilhindo aqui Quem que tá atirando? Tem capanga aqui, Delete É capanga? Capanga, né? Eita, os capanga tão como? Bora, bora Eita, eita, eita Obrigado Obrigado, japonês Fica tranquilo, não, fica tranquilo, japonês Fica tranquilo Fica em paz, fica em paz Eita, chefão Chefão, você fecha Ai, ai, ai É o chefão, chefão rilando Rilando, atira, Leandro, o que você vai fazer? Vai beijar ele? Meu Deus, o que você vai atirar? Leandro vai abraçar ele, vai dar um abraço Me curar suave aqui Azulzão ali, ó, deixaram Azulzão ali Bora, rapaziada, bora É agora, rapaziada A moral, o cara tá me acertando Não acertou ninguém, só me acertou Tá noito, tá noito Peguei aqui Foi Oi, meu padre Boa Esse foi Chave demais, meu parceiro Eita Vamos botar fogo na casa agora Cada um pega, não, não estraui a casa não Cada um pega Deixa eu ver onde que fica essa ilha Boa, vamos rápido Vamos ensinar um negócio pra vocês Cada um pega um bujão de gás aí Pega aí Pega um bujão de gás Vem aqui, ó Olha o que ele faz Aqui, deu um aqui dentro Certo E agora joga na casa Quando falar já Um, dois, três Joga na casa, vai Explode Tá pegando fogo Já pudei Corre daí, cara Olha isso, mano Squad Incendiário Nós somos um esquadrão de incendiário Olha, meu irmão Chama o bombeiro Já pudei Ih, tá pegando fogo em tudo Olha isso Chama o bombeiro Ai, tá pegando fogo em mim também Olha isso Já era a casinha, mano E além disso O que acontece com a casinha? Ela quebra, mano Olha lá Tá quebrando Olá Adiós, casa Não Não Botamos fogo na parada Vou esquentar uma comida aqui também Tem mais uma paradinha aqui Esquentar uma comida infinita aqui, ó De tacos Esse que eu mostro pra vocês depois Pera aí, vamos lá A casa voltou pro lobby, rapaziada Subiu o nível Tô indo Ei Pera aí, rapaziada Me deixaram aqui? Me deixaram aqui com o tubarão Tem cara na direita também Eu e o tubarão? É sério? Vai pra cá, Baby Shack Vem, vem, na moral Vai, Baby Shack Pega aí, vambora Eu e tu, tu e eu Vai, Baby Shack E o Taco Velocidade Doido Meu Deus Meu esquadrão de De bot, galera Pega eles Pega eles Tô chegando Vai, tubarão Come, tubarão Nossa Eita, tem cara atirando em mim Socorro Tem cara atirando em mim Peguei um Eita, tubarão Tô precisando de ajuda aí, galera Não, não Vocês tão precisando de ajuda Eu tô suave Tá suavão, meu parceiro Então é isso, pô É isso Olha, embaixo da casa aqui, ó Nossa Será que a gente morre afogado? Deixa eu ver, como? Aqui, ó Caraca Que da hora, que da hora, que da hora Ihu Bora Bora, rapaziada Nossa, eu tô pegando fogo Olha lá, eu Eu tô pegando fogo Olha isso Eu tô bugado Olha isso Eu buguei Olha aqui, olha aqui, japonês Tô pegando fogo infinito Eita, fiz um bug Olha, olha Tem um fogo no meu pé Andando junto comigo Ih Você viu isso? Olha o fogo andando no meu pé, velho Olha o fogo O fogo não sai do meu pé Olha lá, olha lá Caraca Como que eu fiz isso, velho? Olha isso Tem uma foguera imagina Tá queimando minha bunda ali, ó Olha lá, olha lá Tira aqui, tira aqui Chama o bombeiro Joga água nele Joga em mim Pega o jitor, pega o jitor Não, amor Olha aqui, olha aqui, olha ali Olha isso, velho Isso Não tá funcionando Não funcionou Deixa eu entrar na água Deixa eu entrar na água Não, olha lá Dentro da água fica também Ah, como que eu fiz esse bug? Não é jitor, não, pô Só se eu não morrer, né? Se eu não morrer, aí pode ser Olha lá Vou entrar na água agora Ó, se eu entrar na água O fogo fica dentro da água Olha lá, fica como uma lanterna acesa Aí eu tô pegando fogo Olha lá Olha o sino de fumaça Caraca, lapito assado Bora ganhar, bora ganhar com o bug do fogo Olha isso Caraca Não sai mais, mano Não sai mais Olha lá, olha lá Olha lá Não, não, aqueles lá Esquece eles É que os caras Os caras de verdade é aqui Aqueles lá são Aqueles cods que eu sempre esqueço o nome Será que é a dores? Será que é a dores? Isso, olha aqui o cara no barco Derrubei um, derrubei um Tubarão vai comer Tubarão vai comer Matei um Outra lá, dentro da casa Bora, na casa Na casa, rapaz Se prepara É, no L Vamos pegar os caras que estão dentro da casa Dentro da casa Pega os caras dentro da casa Peguei Peguei Caraca Peguei o cara, mano Caraca Peguei um Peguei um aqui Tô subindo Tá, galera Tô suave, tô suave Tá comigo Tô chegando, tô chegando Pede ajuda Olha, pegando fogo, velho O fogo não apaga Será que foi do micro-ondas Que eu tô infinitamente Pegando fogo? O cara tá se curando O cara tá se curando Caraca, eu fiquei sem A12 Eu troquei A12 Pra lá se eu vg sem querer Cadê o cara? É, cadê esse cara? Cadê o cara? O cara correndo O cara correndo O cara é atleta Eu preciso de 12 Eu tô sem 12 Isso que ele é 12 não Isso que ele é 12 Aqui, eu acho Tá bom, tá bom Cara chegando, cara chegando Pega o Rai Pega o Rai Pega o Rai O cara aqui embaixo Peguei Eita E eu tô pegando fogo Olha eu pegando fogo O fogo não apaga O fogo não apaga, velho Caraca, como assim, velho? Será que foi por causa do micro-ondas, velho? O tubarão! Nossa! Filho da mãe Ele me atacou Ele deu um voador Ele me atacou, velho Vai, vai, vai Vaza, vaza, vaza Caraca, o tubarão deu um mortal O tubarão! Nossa! Caraca, ele acabou com a minha cura, velho Olha os caras ali, os caras ali, os caras ali Os caras ali, os caras ali, os caras ali em cima É os últimos, é os últimos Mas pode ganhar agora, hein? Segura, rapaziada Eu tô pegando fogo infinito, hein? Eu tô pegando fogo infinito Não para o meu fogo Nossa, lá, lá, lá O que é aquilo? Os clones Não é clone, não É clone sim, é clone sim Na esquerda tem clone Não, Japa Levanta o Japa Levanta o Japa Aqui, Leandro Tem que ir do N.O. train, galera Cuidado Cuidado, cuidado Se fecha, galera Se fecha, não fica aberto, não Bora, tamo na safe Vamos ganhar E o fogo? Eu tô pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho? Tem cara na casa da frente Cuidado Tão querendo huxar aqui Tão querendo huxar nossa casa Tão huxar nossa casa Tão pressionando e já fluei Boa, quase caiu, quase caiu Aquele ali quase caiu Aquele ali quase caiu Tô no raio, tô no raio, tô no raio Aí, H10 tá na vida O peixe outro morto O peixe outro morto O H10 tá na vida Então vai, os dois tão mortos Cara aqui, cara aqui morto Morto, morto Boa, boa Pegou Devolveu um, devolveu um Boa, derrubo um leão Boa, boa Tô me curando, tô me curando Derrubou eu? Ai, quem que tá vivo? Nossa, onde que tá o Victor? Vai, vai, acredito, acredito, acredito Atrás também tem Ah, se curou, se curou Foge, 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 foge Foge, foge, foge Foge Se esconde Não tem jump, não tem nada Não, se esconde, se cura Esconde aí, se cura Se cura, se cura, se cura aí Ah, tá entrando, tá entrando Vai pegar o Ray, vai pegar o Ray Eu vou ser mais um, 1x1 Não deixa se curar não Não deixa se curar não Vai lá, Victor Vai, Victor Tá ali, tá ali, tá ali Vai, desce o P90 dele Desce o P90 Na dentro da box Dentro da box Vai, mais um tiro Mais um tiro Vai, vai, P90 P90 Boa, mais um tiro Mais um tiro Boa Boa, time Vamos botar full up aí Que isso, que lindo Botamos fogo na casa Fizemos um bug muito louco Do pé pegando fogo infinitamente Não entendi nada Filharada Acabou de sair um novo item, mano E eu vou direto aqui pra esse ponto, ó O H7 Um novo item, mano Muito louco Que eu nem imaginaria Que ia sair Sim, galera Esse item, mano Cara, tem tudo a ver com essa partida Que a gente acabou de fazer, tá Tem tudo a ver Que é tipo uns vagalume É tipo um molotov vagalume Cara, vamos ver até como que é o nome dele em português Vocês devem estar vendo Que o gráfico do jogo Tá bem diferente Porque eu tô usando tudo No épico, tá, galera Pra esse item aparecer Você tem que estar usando tudo no épico, tá Cadê ele, cadê ele, cadê ele Opa Coletar Olha aqui Tá vendo Tá vendo isso Uns vagalume Coletei Nossa, mano É muito difícil, tá E se você não tiver com no épico Por enquanto, nessa hora que eu tô Que eu tô mostrando pra vocês Ele não aparece, tá, galera Ele não aparece Tá vendo Aqui o item apareceu aqui embaixo Vamos ver até o nome Vidro de vagalumes É um vidro de vagalumes o nome Ele tem o dano de 40 Caraca, mano Muito louco Ele não aparece, galera Se não tiver tudo no épico Ele é praticamente imperceptível Eu tô usando tudinho aqui, ó Meus gráficos Como vocês estão vendo aqui, ó Épico Tudo no épico Claro Que a Epic Games Tem que ver isso certinho Arrumar isso Porque senão a galera não vai conseguir Achar esse novo item E olha só Ele tem tudo a ver Né Tem tudo a ver com o vídeo Que a gente fez agora Que esse vídeo tava pronto Já pra ser postado Mas a gente tá encaixando Essa parte aqui Pra vocês verem E se a gente acabou de sair E olha só Ele bota fogo na casa E os vagalumes vão voando Olha E ele é muito rápido Olha isso, velho Ele pega fogo muito rápido Na casa Olha, cara Que insano Ele é mais rápido Que o gás Pra pegar fogo, velho Olha isso Sei lá Os vagalumes parecem Que se espalham Tá ligado? Então é uma novidade Que merece muito like Vão bater no mínimo 10 mil likes Nesse vídeo, pô E fica a dica, tá? Pra vocês acharem ele É no épico Caso que você encontre Pra do nada Coletar alguma coisa Você não estiver enxergando É porque os vagalumes Que estão ali Eu só consegui achar Aqui No H7 Ele Mas provavelmente Ele fica perto De várias fogueiras, tá? Ele fica perto De todas as fogueiras Mas muito louco Esse item Eu achei que ia ser Ele ia vir Tipo já pronto Como molotov Mas não O que parece É que ele vem assim Vagalumes voando Você pega um coleta Com o pote Que você tem E ele vira uma Incendiária Um molotov Demais, né? Merece muito o seu like Espero que vocês tenham gostado Deixa o like nesse vídeo Se inscreve, apoia E depois também joga na loja Se você quiser ganhar O prêmio de Xbox Ou Playstation 4 Ou 2 mil reais Link na descrição Pra participar do sorteio E é isso, galera Obrigado pelo carinho Explode o like Cara, esse item é muito louco, hein? Muito louco Gostei demais Espero que você tenha gostado do vídeo Clica nos outros vídeos aí Que estão aparecendo na tela É nóis Tamo junto Fiquem com Deus e valeu Tchau, filha arada Tamo junto, pai gang